IFA 2015 acompanha a cobertura completa no Canaltech. Muito provavelmente isso já aconteceu com você. Você quis dividir a tela do seu tablet com alguma outra pessoa e aí fica difícil você conseguir fazer com que a imagem seja exibida para todo mundo. Enfim, esse tablet aqui é a resposta da Lenovo para essa questão. O Tab 3 Pro vem com um projetor e aí fica muito mais fácil você projetar as imagens, seja na parede, no teto e compartilhar isso com quem tiver à sua volta. A tela de 10 polegadas IPS Quad HD de 2.560x1600 pixels é ótima para consumir conteúdo multimídia, principalmente por causa desse pedestal de metal que ajuda no posicionamento do gadget em qualquer superfície, sem que alguém fique segurando ele. O design é premium, com acabamento de metal e couro sintético, que deixa a pegada bem gostosa. O projetor fica escondido aqui na base. A Lenovo diz que é possível projetar imagens de até 70 polegadas em boa qualidade. Aqui no espaço para demonstração não tinha parede grande suficiente para vermos esse detalhe em ação, mas a projeção pequena e um ambiente bastante claro foi suficiente para concluirmos. Ele só vai projetar boas imagens em ambientes de luz controlada. É realmente para aquele momento em que você quer assistir um filme em casa e pode deixar só um abajur ligado ou uma luz indireta. Para escritórios e apresentações profissionais, talvez ele sirva como quebra galho, mas não é o mais indicado nessas situações. Ele também tem uma caixa de som estéreo, que a Lenovo também diz ser bastante potente, mas na barulheira da feira também é impossível dar nossa opinião a esse respeito. Por dentro dessa máquina está um processador Intel Atom Z8500 Quad-Core, rodando a 2,4 GHz com 2 GB de RAM. É possível expandir os 16 GB de armazenamento interno com cartão microSD. A câmera traseira é de 13 MP e a frontal de 5 MP. Em resumo, não é todo dia que você encontra um projetor incorporado a um tablet. Então, o Lenovo Yoga Tab 3 Pro certamente vai chamar a atenção de uma parcela dos consumidores que gostam de assistir a conteúdo multimídia utilizando o tablet. O preço não é dos mais baixos, a partir de US$ 500 e será vendido a partir de novembro. Quer saber tudo sobre a IFA? Adicione a gente no Snapchat, no Instagram e no Periscope. Estamos fazendo várias transmissões ao vivo daqui. Adicione o perfil Canaltech e participe conosco. Se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo para você!